e aí pessoal mito que acompanha o canal aqui é o mar aqui no vídeo de hoje eu venho trazer aqui uma dica que eu acho assim é essencial pra quem tem canal do youtube né pra quem ganhar muitos arquivos arquivos importantes e você quer guardar esses arquivos entendeu você quer fazer um backup porque nós sabemos que quem tem canal no youtube sempre está correndo risco de alguma coisa acontecer e você perder tudo que você tem então se você quer salvar os seus arquivos você quer criar um backup disso tem como fazer em vez de você ficar baixando vídeo por vídeo como é que nós fazemos isso vamos lá eu vou deixar tá na descrição é esse link direto pra vocês não precisarem ficar procurando lá no google também tem um caminho mas eu não vou mostrar esse caminho porque é muita coisa vamos tentar ser o mais direto possível beleza então vamos lá você vai abrir aqui uma nova guia e você vai ver o link que está na descrição desse vídeo tá você pode abrir ele com controla numa nova guia ele vai abrir uma nova guia se eu não deixar na descrição eu vou deixar no comentário fixado o primeiro comentário fixado que é esse link aqui ó take out tá colocou ele aqui vamos dar um enter olha só ele vai abrir essa página inicial com tudo que você pode fazer backup ela você pode fazer backup de tudo do blog do chrome é fotos mas o objetivo do vídeo é fazer do youtube beleza pode ver que tem tudo aqui o youtube está lá no final olha só eu desci tudo youtube é o último e penúltimo certo e que você vai fazer você vai subir e vai clicar nessa opção desmarcar tudo desmarca tudo pronto tirou tudo nós só queremos o youtube desce tudo que isso escolhe o youtube que o penúltimo beleza vamos selecionar ele marca ele e você vai clicar aqui em todos os dados do youtube incluídos dá um clique aqui vai aparecer esse monte de opções inscrições a gente não quer nada disso a gente só quer os nossos vídeos então você clica novamente em desmarcar tudo e agora você vai descer pode ver que aqui tem uma barra de rolagem desce escolhe somente vídeos beleza isso aqui são outras opções mas a gente não quer isso a gente quer vídeos dá um ok e ó marcou demos ok tem um tipo selecionado aqui tá vendo beleza agora vamos clicar em próxima etapa já mostrou pra ele o que a gente quer próxima etapa legal aqui vai abrir essa parte do método de envio ou seja exportar uma vez ou exportar a cada dois meses por ano eu vou deixar um aqui é uma exportação vai vir um link pra mim né e você vai escolher o aqui o tipo e tamanho do arquivo o tipo zip eu recomendo o zip mesmo porque você consegue descompactar ele vai vir compactado no zip você consegue descompactar de uma forma mais fácil com zip com e-rar por exemplo e aqui a quantidade de giga que você quer em cada arquivo por exemplo se você tem 50 gigas de arquivo se você deixar dois aqui ele vai separar vários arquivos entendeu de dois então você coloca o máximo que você possa aí dependendo de quanto você possa também armazenar né se você colocar 50 digamos que você tem 50 só vai ser um arquivo só agora se você tem 100 gigas vai ficar dois ou seja já diminui também então é bem recomendável você é escolher nessa opção beleza vai vai te ajudar bastante e aí você escolhe aquela opção que te for mais interessante beleza e aqui se eu consigo selecionar e é possível que temos o mesmo se eu consigo abrir esse formato beleza agora a gente vai escolher só que o método de envio tá você pode colocar no google drive eu acho que se você tem muito arquivo você não vai conseguir né colocar tudo isso no google drive porque ele tem limitação também dropbox one drive todos então você coloca aqui o enviar link por e-mail porque a gente vai receber no nosso e-mail um link onde a gente pode baixar você coloca onde você quiser coloquei essa opção eu marquei lembre-se que todas essas opções tem que estar marcadas método de envio enviar link de download por e-mail é a frequência exportar uma vez o tamanho e quantos gigas você quer depois eu vou por 50 aqui pronto ele vai separar e você vai clicar em criar exportação pronto lá o google está criando uma cópia dos arquivos é isso agora o que a gente tem que fazer você tem que aguardar ele demora viu às vezes sei lá algumas horas pra mim no meu caso levou levou um dia chegou à noite e eu acho que de manhã chegou à noite o link chega no seu e-mail o seu e-mail da sua conta tá você não colocou e-mail que deve estar pensando né no caso disso é o e-mail da sua conta ele já é localiza direto e manda pra você beleza então é isso façam isso se vocês têm muitos arquivos que se acontecer qualquer coisa você tem como é que recomeçar né de uma forma bem mais rápida sem aquele desespero de já era então ajuda bastante agradeço então a companhia e atenção de todos e nos vemos na próxima adiós e aí e aí